Salve aí rapaziada Mil Grau, agora é exatamente 9 horas da manhã Pra quem ainda não tá sabendo, os caras de São Paulo Vem aqui pra minha cidade de dois foguetes, mano, duas BMW R1200 Mano, quis moto-chave Eu vou tá mostrando ela aqui pra vocês no vídeo Mano, mostrando tudo, todos os detalhes aí ó, desse rolê Já chega deixando o like nesse vídeo que eu vou tá trazendo uns daily vlogs aí pra vocês Vamos ir nesse rolê e é nóis Imperadora, equipe Mil Grau Aí família, se liga, tamo aqui na quebrada aqui ó Onde os mano tá hospedado Vinicius Said aí, o pai Zé Alemão Mano, mostrar aqui um pouco aqui de onde ele está hospedado pra vocês Ficar chegando Ô Está dormindo, mano Deixa eu ver Vou deixar conferir se é uma pedeira aí ó Acho que não é lá, mano Ela é 18 animal, aqui ó Pode entrar aí, por favor Pode entrar, rapaziada Dá um salve Isso aqui ó, é meu parceiro Alemãozinho Filho do Alemão Ele vai ser youtuber Ele vai ser, vai ser o que mano? Eu sei, eu tô vindo É, o menino vai ser o youtuber logo logo aí ó, futuramente você vai estar se inscrevendo No canal dele, hein? Então rapaziada, esse aqui ó, onde os mano tá hospedado Esse é o Alemão, meu parceiro Saiu lá de Sampa, moleque Que tá vindo aqui conhecer Esse aí que é o Mano, o Vinicius Said Mano, satisfação enorme conhecer os caras Agora vamos ver a moto deles aí ó Chegamos aqui já onde tá as motos, mano Pega a visão das naves, olha só Duas, parça Duas mil e duzentas Se liga Olha aí, um azul E outra vermelha, mano Você é louco, foguete demais, né? Olha só É isso aí ó, os mano rodou mais de mil km pra vir aqui na quebrada Tá ligado mais ou menos quanto que é, véi? A distância que foi? Acho que é mil e cem, né? Mil e cem Acho que é mil e cem, ó Mil e cem km, mano É uma viagem Quanto horas? Deu mais dez horas de viagem Mais de dez Mais de dez horas de viagem, mano O cara trouxe tipo carretinha Trouxe moto Passou chuva, sol Deserto, né? Deserto, passamos pelo Estado Islâmico Cortamos o Saara Só pra ver o Hugo, hein? Só pra ver o Hugo, hein? Caos, vem curtir só a brisa e dar os graus, tá ligado? E mano, agora nós vai ali no Rodei Que eles vão conhecer a pista Aquela pista lá que nós dá grau Aquela pista deserta Vou mostrar ali pra eles O cabo da minha GoPro Estragou, mano Mas vou fazer o corre de comprar outro E mano, vai sair conteúdo chave demais Pode ter certeza, hein? Já se inscreva no canal E ativa o sino Que é pra não perder nenhum Certo? Vamos que vamos Pode encostar lá no meio fio, ó Chegamos aqui pra apresentar a pista Pros mano, já tá as naves aí, ó Os caras tudo aqui David, alemão e tudo Olha o deserto, mano Pista deserta aqui Só mata SP é só o prédio, né mano? Selva de pedra Selva de pedra SP, parça É, aqui é... Só mata essa pista aqui Mano, você vai dar um grau na Hornet? Vou tentar, vou tentar Ah, não sei se eu consigo Vou tentar E você, mano? Conta aí as expectativas do grau Vamos ver, né? Não sou muito bom no grau Mas vamos ver Vamos desenrolar O cara tá tudo aí Tímido Tá ligado o pezinho, tá ativado? Tá Olha a outra nave e o tamanho, família Se liga Olha aí, mano Olha só Pega a visão Tá fazendo isso aí? Ah, tá ligado, né? Tampando a placa de mim Tampando a placa, cachorro Imagina, chegou uma gruta lá em casa de Brasília Nossa Aí não dá Olha o painel Olha o GPS Vamos ver a gente, tá aí Que é o GPS, família Esse é o painelzão da nave Olha só, mano Isso aí é o que, mano? Ele aproxima Tá vendo? Ele tá Ah, ele mexe ali, ó Vai lá, vai lá, passo Esse é o primeiro rolê do alemão na minha hora, gente, família Olha, mano, a nave que ele toca Olha aí Essa é a dele, mano Mano, que moto louca Olha a outra vindo Raspou o kit da BRM Chega o pano caiu da placa lá Se liga, lá no chão Olha aí lá o pano A hora de vir Corta, porra Olha lá o pano que caiu lá Dei ideia Vou falar pro alemão raspar a BRM Espera aí só, deixa ele chegar aqui Olha o moleque que tá achaboso, filho Essa moto é barulhenta, mano Hã? Essa moto é barulhenta Ah, olha, gente Nossa senhora Ferra um pouquinho, não ferra? Porra Tá curtindo os graus, hein, mano? Ah, tá curtindo os graus, gente Gostou da hora esse mil grau? Apavorou, só apanhei um pouquinho. Ah, para cachorro. Não estou dominando igual você não, mas um grau vai dar. O cara é bom. Vamos fazer um grau aqui agora com esse aqui. Vai pegar a BM, mano? Vou. Vai raspar? Vou dar uma raspada. Ideia mesmo? Ideia. Bota fé. Vai lá. Eita. Olha a ideia, já tem diferença. Imagina? Raspo, família. Raspo. Vixe. Olha os kits da BM indo embora, velho. Ou então é só sentar a mão, não precisa nem de embreagem a BM. Não precisa, é só acelerar. Olha a RL de BM, mano. Olha só que visão, mano. Você está demais, hein, Cachorro? O que você achou da pista, mano? Da hora, representou. Gostei demais da pista. Olha só como é que nós está terminando o rolê aí, família. Se liga. Olha osso. Tudo caminhando aí, de pé, mano. As motos, tudo. Tudo foi presa. Mó desacerto, velho. Estamos aqui de pé agora na quebrada. Eu aí, os caras de Sampa, já quer ir embora. Não teve muita sorte, né, mano. Primeira vez que encosta na quebrada para conhecer, acontece uma fita dessa. Mas é assim, né, mano. Infelizmente, tem muito preconceito no grau, certo? E nós passamos por isso constantemente. É só mais uma vez aí. E, mano, parar nós não para, né? Vamos aí. Vamos brindar o dia de hoje, que amanhã nós estamos na luta de novo. Dá ideia, alemão? E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Estamos cantando, né, mano? Fazer o quê? Você canta, o Marles espanta, parça. Entendeu? Nós tínhamos que ter cantado. Você é cantor, então. Nós tínhamos que ter cantado pra caralho, mano. Que mal hoje está com nós, viu? Você é louco. Agora você tem que ir pra lá agora, ô. Hã? Nós já fizemos uma visita, agora você tem que ir lá. Vamos levar ele lá na Praça do Vinho tomar uma borrachada. É, tem que ter uma borrachada e bomba lá. É louco, pá. Senão já está tendo prejô aqui e tudo. Não, você vai pra lá. Mas é isso, mano. Logo, logo nós vamos brotar em Sampa também, certo? Alô. Agradecer a visita dos mano, infelizmente não deu certo. E é isso, família. Deixa seu like aí, ó. Se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder nada. Certo? Vamos juntos. No. 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 Tchau, tchau.